O acidente foi na avenida Tílio Fontana, em dois vizinhos. Envolveu esse carro e essa caminhonete. O motorista do carro, Clóvis Casarim Machado, 42 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu e acabou falecendo. Na caminhonete com placas de salto do Lontra, estavam dois homens de 25 e 28 anos, que não tiveram ferimentos. O corpo de Clóvis, que trabalhava no comércio de dois vizinhos e também era músico, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.